Julião Cardoso na área e eu estou aqui no canal da GR6 Explode e o som é do MC Davi, monstrão aí da cena do funk, hein? E o nome da música é Tchau Pra Falsidade, produção do clipe GR6 Filmes e nos Beats, produção musical DJ W. Vamos ver como ficou esse som e esse clipe. Final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, beleza? É fone de 20 conto no ouvido, play! Vamos lá! DJ, DJ W, porra! DJ W! Fure do Bilal, hein? E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando como alugueiro E os meninos é de verdade E tchau, tchau pra falsidade E eu só ando como alugueiro E os meninos é de verdade E tchau, tchau pra falsidade E tchau, tchau pra falsidade E eu só ando como alugueiro E os meninos é de verdade E tchau, tchau pra falsidade E tchau, tchau pra falsidade Tchau pra falsidade DJ, 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 W, porra Tá louco, ó o beatzão do DJ W aí, tá louco, mano? A vibe do beat Vibezona com alta astral mesmo, né? Pô, foda, foda esse beat Os meninos evoluiu, tá de ro-ro-ro De quebra do Jardim Brasil Mercedona na favela Encosta lá pra ver noite Todas elas vão estar lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E eu só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra falsidade E tchau, tchau pra falsidade Eu só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra falsidade E tchau, tchau pra falsidade E tchau, tchau pra falsidade Jardim Brasil Olha a bandeirona ali da fúria do Bin Laden, mano É a torcida organizada, né? A torcida do time lá do Jardim Brasil, mano É Jardim Brasil que disputa os campeonatos lá do futebol de Várzea, né? Lá pela periferia de São Paulo e tal E a fúria do Bin Laden é a torcida organizada do time de futebol de Várzea lá do Jardim Brasil Pô, Julião, como é que você sabe disso? Eu sei porque se eu não me engano No ano de 2015 O time do Jardim Brasil disputou a final da Libertadores da Várzea Acho que era esse o nome do torneio Lá no Pacaembu Eu não lembro contra quem foi Mas eu lembro que era o Jardim Brasil Contra outro time lá E eu lembro que essa final foi no Pacaembu, mano É, foi muito legal Eu lembro que eu li essa matéria Então tá aí MC Davi Tchau pra falsidade Tá postado aqui no canal da GR6 Filmes, né? Produção musical, como eu falei Ficou muito foda o beat do DJ W, né, mano? Eu gosto de funkzão com esse estilo aí, entendeu? É um estilo mesmo de funk de quebrada Mas com a vibe lá em cima também, entendeu? A produção do clipe ficou por conta da GR6 Filmes Achei foda o clipe As imagens gravadas ali no Jardim Brasil, né, mano? Acredito eu que a quebrada do MC Davi, né? Ficou muito legal, né? Com a rapaziada da comunidade Mostrando a comunidade lá e tal Achei muito legal ali quando mostrou a molecadinha da quebrada, né, mano? As crianças cantando a música do Davi empolgadona lá e tal E aquilo que eu digo, tá vendo? Como esses MCs aí são referência pra comunidade deles São referência pra molecada Pra as crianças da comunidade, né? Por isso que eu falo, MCs, vocês, MCs do funk Vocês têm uma responsabilidade muito grande, mano Vocês são referência pra muita gente da sua comunidade, né? Principalmente pras crianças, né? Como a gente viu no clipe aqui A molecada empolgadona também lá no som do MC Davi Agora falando da letra do MC Davi Não é uma letra muito extensa dessa música, né? Que conta muita história, pai e tal E o refrão da música aparentemente é simples Mas ele representa muita coisa, mano Quer dizer muita coisa esse refrão, né? Porque ele diz Eu só ando com o maloqueiro Os menino é de verdade E tchau, tchau pra falsidade De cara a gente fala Pô, é bem simples esse refrão Não, mano Mas quer dizer muita coisa Quando ele diz Só ando com o maloqueiro E os menino é de verdade Quando ele diz Eu só ando com o maloqueiro Ele quer dizer Eu tô andando com a galera da minha comunidade, entendeu? Com a galera lá da onde eu fui criado, entendeu? A galera da periferia, né? Não maloqueiro sentido de bandido, né? Maloqueiro sentido da galera Da minha galera Pá, uma gíria, né? E depois ele diz Os menino é de verdade Esses aqui são de verdade, né? Então tchau, tchau pra falsidade Porque a gente sabe, mano Que quando o cara fica famoso Como é o MC Davi Fazendo show o Brasil inteiro Um dos MCs mais conhecidos atualmente Na cena do funk A gente sabe que muita gente encosta nele Por interesse, né? Por interesse, às vezes, nem só de grana Às vezes, outros caras que tem grana Querem encostar com ele, entendeu? Por quê? Porque o cara é famoso O cara é conhecido O cara é referência, entendeu? Mas aí ele vai e fala Não, mano Eu só ando com os maloqueiros, mano Quer dizer Eu só ando com os moleques lá da minha quebrada Não é porque eu fiquei conhecido Que eu tive essa ascensão, né, mano? Que teve sucesso na cena do funk Que ele vai esquecer Os moleques da comunidade dele Os amigos dele A galera lá que foi criada com ele, né? Por quê? Porque ele diz Não, mano Esses são de verdade Então tchau Tchau pra falsidade, mano Tchau pra você que quer encostar aqui Só por interesse Mano, achei foda Esse som do MC Davi Beleza? E eu Eu já falei Foi demais Se inscreve no canal Compartilha Dá o like Me segue nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis